No dia 11 de novembro foi inaugurada a nova sede do LARP, Laboratório de Análises de Resíduos e Pesticidas, vinculado ao curso de Química do Centro de Ciências Naturais e Exatas. A antiga sede ficava no prédio 17 e, por conta da necessidade de um espaço maior e mais qualificado, a equipe se transferiu para o prédio 13D. Na inauguração, estiveram presentes o reitor Paulo Burman, vice-reitor Luciano Schuch, a diretora do CCNE, Sônia Sequin, e vice-diretor José Panis, além dos coordenadores do Laboratório, Renato Zanella, Marta Adame e Osmar Prestes, e pró-reitores da Universidade. O LARP, em seus 18 anos de atividade, já formou quase 90 alunos de pós-graduação que atuam na área no Brasil e no exterior. O laboratório desenvolve o monitoramento e controle dos pesticidas e análise dos resíduos em matrizes que são consumidas pela população, como hortigrangeiros e água potável. Estes resíduos, sem a devida análise, podem causar danos irreparáveis ao homem e à natureza.